Música Então, essa obra da Sabesp veio se implantar aí de maneira, primeiramente, muito sorrateira, muito por baixo dos panos, não sabemos como tiver essa entrada tão fácil, e estão implantando uma obra de barragem nessa natureza tão bonita, depredando tudo em volta e acabando com toda uma parte histórica e cultural e ambiental que nós temos preservado aqui há tantos anos. E nós somos absolutamente contra o local da obra em si e não a obra. Nós gostaríamos que essa obra estivesse acontecendo em outro local, num local que já não é mais tão preservado, abaixo da sequência dessas três, quatro faxoeiras, desse rio todo que forma, já justamente para preservar o meio ambiente em volta, toda a biodiversidade que depende do lugar, mas ainda estamos nessa batalha aí dura de conseguir os meios dos órgãos competentes que abraçam e enxergam qual realmente o dano causado do que eles dizem que é uma obra de baixo impacto, de baixo impacto, não tem nada, principalmente ambiental. Há dois anos, nós estamos no SOS Cachoeira, que são pessoas que estão representando a comunidade hoje, que a gente, de tanto lutar, conseguimos abrir um inquérito no Ministério Público e para averiguar as licenças dessa obra, que foi a CETESM, que deu o meio ambiente. E a gente ficou aguardando um ano a resposta deles e simplesmente eles averiguaram essas licenças e falaram que estava tudo certo. Mesmo a gente denunciando que não foi feito o estudo de impacto ambiental, que não foi feito o IARIMA, que não foi feito o estudo da área de alagamento e não teve audiência pública. Mesmo com tudo isso, eles acharam que por fato de eles terem a licença se estava tudo certo. Hoje nós estamos tentando negociar com a Sabesp, sempre tentando negociar com a Sabesp para que a captação seja abaixo das cachoeiras. Não somos contra a obra, somos a favor da captação abaixo das cachoeiras. A questão é que nós queremos preservar as nossas cachoeiras. Não só por uma questão econômica, é questão cultural, econômica e da região, mas por bem da humanidade também, que aqui se frequenta muitas pessoas, turistas que frequentam as nossas cachoeiras. O nome da cachoeira da Renata se originou inclusive mesmo pelos turistas que visitavam aqui. Assim que ela comprou, ela realmente não deixava entrar, não deixava ninguém entrar, nem foi de uma maneira positiva que foi dado o nome. Foi porque os turistas ficaram com muita raiva da minha mãe, falavam não, aquela senhora, a dona Renata, ela não deixa entrar, a dona Renata, a dona é a cachoeira da Renata. E ela preservou desde 75, quando ela veio também como turista, de pézinho descalço, conhecer, dar uma olhada só e o local estava à venda. E aí ela se encantou, da mesma maneira que todos nós, assim que nos preparamos. Encontrou e se instalou e não derrubou nada, preservou do mesmo jeito, até a casa dela, a sede dela ali, ficou praticamente intacta da mesma maneira da construção antiga, está tudo ali igualzinho, super preservado. E ela se foi há dois anos, exatamente no dia 4 de dezembro de 2012 e não viu ainda bem toda a instalação dessa obra nesse local que ela tanto sonhou, que continuasse assim, preservadinho, onde ela depois começou a deixar que todo mundo entrasse para todo mundo poder conhecer e o destruir e tudo mais, ela teria realmente ficado muito triste. Então, essa obra está abalando toda a estrutura familiar, não só nossa, descendentes da dona Renata, como de toda a população do local, dos caissaras que cresceram aqui, que criaram os filhos aqui, os netos aqui, graças a Deus, bisnetos aqui. Eu estou com o meu neto agora, bisneto da dona Renata, que eu não sei o que ele vai ver. Essa eu acho que é a maior tristeza de todos nós, daqui da região. E a história nossa, a nossa infância, tudo, a história de cada um. Na verdade, sou caissara, nasci, meus pais nasceram aqui também e a história da vida deles, a nossa história também está na cachoeira, a nossa infância e hoje a gente queria preservar isso também, a nossa cultura mesmo, um patrimônio nosso que o caissara já perdeu muito, deixou levar-se muito as culturas deles. Hoje, a única que aqui na região que resta mesmo para a gente quer é a nossa cachoeira e hoje eles estão tentando destruir. Porque, na verdade, desde o princípio, há dois anos atrás, a gente estava falando que não somos contra a obra. A gente só quer preservar as cachoeiras, mas não é contra o progresso, é normal. Mas o que eles façam com responsabilidade? Porque se a SABES realmente fosse um órgão tão responsável, hoje não estaria faltando água em São Paulo. A gente não estaria com esse déficit de águas aí, né? Já que ele fala que o estudo deles não vai, né, diminuir as nossas águas, né, da cachoeira. Mas eu acredito que esses estudos realmente não são reais pelo fato que a gente nunca sabe o resultado da natureza com relação às obras que estão acontecendo. Mãe, eu não acredito que está daquele jeito. Eu vou lá tirar foto, eu não acredito. Mãe, o que estão fazendo? Então, filho, o caminhão de concreto que você viu era isso. Que delícia de barulho, né? Essa memória toda da minha mãe aqui, sentadinha ali, observando toda essa movimentação dos turistas, amando cada coisa em volta, preservando cada coisa em volta. Assim, tendo até suas árvores assim, aí, ela tem algumas que ela mesma definia que eram as preferidas dela. Toda a história dela estar aqui, isso foi um lugar de escolha dela, infelizmente eu já ouvi de certas pessoas. Quando ela ficou doente, veio a falecer, ela falou assim, nossa, a dona Renata escolheu esse lugar para morrer. Não, ela escolheu esse lugar para viver até o final dela, ela escolheu aqui para viver. Mas viver bem, viver assim, preservado, sem depredar, respeitando. Querendo passar isso para mim, eu querendo passar isso para os meus filhos que eu passei, que já são adultos e algumas crianças, tem uns pequenos ainda, e agora eu quero passar isso para o meu neto. Mas com que história, que história que eu vou passar para o meu neto? Estão destruindo nosso passado, nosso presente e nosso futuro, com certeza. Com isso, aí. Né, é difícil. Pode continuar isso. É bem difícil, né, é difícil da dona Renata. Pode não ver isso aqui, ó. Pode ter um filete de rio, como já houve em algum lugar do nosso bairro mesmo, já teve uma história dessa. De eles chegarem e ter um rio não tão grande quanto esse, mas assim também. E de ter virado um filete, muitas vezes. Essa é a pista nossa. E todos esses bichos aqui, a rota de observação de pássaros da Mata Atlântica. Que pássaros que vão ter para ser observados aqui? O que vai ter para eu contar para os meus netos? Falaram, nossa, olha, sua avó, sua bisavó esteve lá, preservou, tinha tal bicho, tinha... Vou ficar perdido, porque eles vão sentir só na teoria. Eu vou estar passando uma teoria, eu não vou estar mais passando uma, assim, uma verdade. Eles não vão conseguir observar isso, né? Do mesmo jeito que a gente anda aqui agora e vê uns esquilos aqui, um negócio ali... Quem garante que a gente vai continuar vendo isso? Quem nos garante? E nós temos um histórico no nosso bairro, eles fizeram uma captação de água aqui, acho que uns 20 anos atrás. E nesse rio que eles captaram a água, hoje não existe mais. Só tem um riacho, na verdade, era uma cachoeira que virou um riacho, né? Qual é o nome? É, o Rio das Piabas. A gente fala que não é a longo prazo, isso é a médio, curtíssimo prazo. Eu creio que daqui a dois anos, se essa obra realmente se instituir, isso tudo aqui... Vai ter água? Vai, vai ter um filete, vai ter um riacho, mas vai ser assim, olha, daquele jeito. Não vai ser assim. Aquilo ali é a primeira coisa que vai acabar, aí vai diminuindo, vai diminuindo. Daqui a uns 10 anos, o que será? Se naturalmente, na verdade, há 10 anos atrás, pela natureza, a força da água já era maior. Isso são coisas naturais, por causas naturais ela já é bem mais fraca, ela já tá mais fraca. Imagina com isso no meio, né? É uma interferência total do homem, assim. Então, enfim, é muito, muito triste. É muito triste imaginar o que pode vir a ser. A gente não sabe. Só que é uma catástrofe mesmo pra toda a comunidade. E principalmente até se for falar, poxa, e pra cidade o que que é? É, poxa, pra cidade, a região sul, além de ter eleitores em massa, que é a primeira coisa, a segunda é o recolhimento de impostos mais caros, é aqui, da região sul, toda essa parte nossa, Maranduba, Sertões, etc. E também as cachoeiras estão na rota turística do município. Eles fazem essa propaganda. O Batuba, as cachoeiras lá da região sul, que engraçado. Eles fazem uma propaganda do que eles mesmos estão coniventes a estragar. Talvez apoiados que a região de Batuba tem muitas belezas naturais, então, uma média. A barragem mesmo, assim, propriamente dita do que vocês viram ali, de muro, de concreto, eles começaram o concreto em si há duas semanas atrás, agora. E nós, assim, claro, eles vêm também de maneira sem aviso, é lógico, escondido. Quando a gente vê, já está chegando, o caminhão está passando. E nós, como foi? É uma coisa assim, cada caminhão que passa, acho que não só eu da minha casa, que tem a visão, como todos nós, é choro. É ver um caminhão passar de concreto, dar uma coisa, assim, o psicológico de todo mundo está destruído. A gente está emocionalmente todos abaladíssimos, não conseguindo desenvolver atividades normais do dia a dia, de imaginar isso no meio do rio, concreto no meio do rio, tudo que vai morrer por causa desse concreto. Temos aí bagres, temos mãe d'águas, temos lambaris, mais outras espécies que eu não posso nem definir, que para isso tem que ter um biólogo, mas temos espécies em volta e dentro da água, que dependem desse lugar, que são da Mata Atlântica, não são de outra região, não vão se desenvolver de outra maneira. Não é uma coisa que eles podem dizer, vamos reflorestar. O que vai morrer, o que vai matar, não vai ser recolocado. Não existe corpo. Nada que está já há 40 anos é recolocado e simplesmente assim não acontece. Não é uma sabedoria. Três anos atrás, quatro anos atrás, quando ainda não estava esse romper aqui, ainda sabia muito o que era, o que ia acontecer. Não tinha projeto. Em Ubatuba, nós ligávamos o órgão que pretende Sabesp de Ubatuba. Não, não tem projeto nenhum de captação, não sabemos de nada, não tem nada em mãos. Já havia havido uma movimentação em 2009. Num jornal saiu uma nota que a Sabesp iria realizar captações de água nessa região. Não sabia se é onde, nem como, nem tinha um projeto em Ubatuba. Correu-se para o projeto de Caraguá, a diretriz de Caraguá também não tinha. Lá na Sabesp não tinha nada. Aí depois, em 2010, eles se instauraram mesmo e me procurando, propriamente dito, todas as propriedades que circundavam e que levavam o nome da dona Renata. Renata, tudo que fosse da propriedade dela, que a Sabesp estava interessada em fazer uma desapropriação. Mas por que a desapropriação? Foram até a minha casa, que não é aqui, é da minha mãe, e abaixo é a minha, uma outra propriedade que tem o nome dela. Ali eles fizeram todo o estudo durante um ano. Eles disseram que eles podiam entrar e perfurar, o meu quintal. E realmente perfuraram as cinco máquinas, porque eles estavam fazendo estudo de tudo que havia de plantas nativas, do que havia, do que ia mobilizar, porque ia ser instalada uma caixa de areia. Mas eu ainda não fui notificada de absolutamente nada, não me chegou a ordem judicial nenhuma. Por que eu tenho que deixar vocês implantados dentro da minha casa fazendo estudo? Não, porque isso é só um estudo. A partir do estudo, se realmente for resolvido, que vai ser nessa área aqui próxima da sua casa, aí você vai receber uma intimação, aí você vai poder correr atrás da indenização, vai ter que fazer um levantamento com três corretores imobiliários, para saber valores. Isso tudo é depois que você for oficializar. Por enquanto é só um estudo, você realmente não pode supor, porque é só um estudo, mas é dar saber e tudo mais. Tá bom, eles ficaram ali um ano, vira e mexe eles iam lá, perfuravam um local, outro local, enfim. No final desse ano, eu já comecei mais para o jornal, procurar mais pessoas, outras pessoas começaram a realmente entender que eles estavam entrando, que eles realmente estavam chegando, que iam ser muito graves e começaram a sumir, entender e tudo mais. E aí eu pus em nota em jornal. Saiu aquela primeira matéria de jornal lá em 2010 e aí a Sabesp me respondeu, não diretamente, mas respondeu à população, indiretamente a mim, que a obra seria instalada em 2011 e teria que estar pronta até 2014 ou 2015 e que realmente haveria uma captação de água nesses arredores e que os proprietários seriam sim informados judicialmente. Bom, esse foi o recado. Fui ao fórum então saber tudo o que correspondia. A princípio, o projeto deles era no Marimbondo, não era nesse braço do rio, era o braço do rio do lado de lá, dentro da Lídia do Sul de Santa Cruz. Aí eles disseram que o projeto tinha mudado, que não era mais interessante lá dentro, que lá não tinha vazão de água correta, que pelos estudos tinham levado ele, trazido eles para o braço do rio de cá. E aí eu fui e tinha um calhamaço de documentação desse projeto, que continuava sendo e levando a nomenclatura do rio Marimbondo, porém as margens do rio contavam como essa do lado de cá. Então eles diziam que o seguinte, esse margeamento todo aqui ia ser passado a canalização. só que a captação seria lá, a tubulação passaria por esse lado de cá. Depois, em 2011, como toda a movimentação começou realmente a acontecer, eles serem cobrados, de audiência, e tem que fazer reunião, e tal, no final de 2011 para 2012, eles vieram fazer uma pequena reunião, na Associação de Moradores de Bairro, que foi aquela, primeira e única reunião que eles fizeram com a população, e não vieram realmente os projetistas disso, não vieram realmente os de São José ou do núcleo principal, nem o presidente, nada. Veio assim, um aqui de Ubatuba, mostrar um projetinho num slider lá, que era do rio Marimbondo, porque eles fizeram esses projetos todos via satélite, eles não tinham noção do local, eles nunca pisaram aqui, eles não sabiam o que abrangia em volta, eles não vieram ver, eles não vieram saber, eles não sabiam de nada. Apenas para o satélite, ah, não, acho que é aqui, tá bom, meio a escolha, né? E aí realmente mostrou-se que dentro da área da minha casa a gente tinha perfurado tanto, não era mais interessante, que ali não seria mais local, ficou tudo quieto durante aquele ano de 2011 para 2012, tudo muito tranquilinho, aí foram chegando as tribulações, aí foram reformando a ponte do sítio Santa Cruz, porque então a obra seria lá, despistaram lá, lá onde houve, assim, o interesse de lá, não sei qual foi, mas até então ele disse que lá naquele braço jamais aconteceria a entrada da Sabesp, e no fim realmente ele cedeu exatamente aqui em frente ao poço, naquele local, ali tem a caixa de areia deles, da Sabesp, que ali o próprio sítio cedeu aquele pedaço. Não o Rio Marimbondo, saíram daquele braço de rio, saíram daquele projeto antigo, fizeram a caixa de areia num local que não danificasse aquele braço de rio, por isso eles se esmaiam, eles de lá, e se voltaram pro lado de cá do rio, onde eles achavam que não iam se deparar com grande coisa, e não fizeram mais nenhuma audiência, nem nenhuma mostragem de projeto, mas foram entrando assim devagarzinho, reformaram lá, despistavam, os próprios trabalhadores despistavam, os moradores, não, não vai, fica tranquila, não vai ser lá, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser tudo aqui, e aí de repente foram vindo com o projeto já pronto, então em 2012, que ia ser realmente aqui, e aí eles iniciaram esse ano, dois meses atrás já estão iniciando devagarzinho, vem, aí tenta pôr, aí vai, volta, e agora realmente está aí, o que vocês viram, mas eles não tinham esse local, assim, para mostrar para a gente que era assim, como ia ser o projeto, olha, vai ser X, a princípio, naquela reunião, não sei se você lembra, foi dito que a barragem era de 20 centímetros de altura só, que a vazão de água era só 20% captado, que a tubulação não iria passar por aqui, ia ser toda lá pelo outro braço, da margem do lado do outro sítio da outra propriedade, e que isso não ia danificar nada, essa vazão de água era muito pouca, não ia prejudicar a vazão principal, sendo que agora a gente sabe que estamos vendo pelo tamanho da barragem, que não está em projeto mostrado para ninguém, mas que é uma barragem entre os trabalhadores mesmo, que é de 2 metros e 40, que é a impressão de se fazer ali, 2 metros e 40 para desviar o tubo, que não é aquele, aquela tubulação que vai nas ruas, o tubo que vai aqui ninguém mostrou ainda, a captação dessa água. Essa água é para abastecimento da Maranduba, Lagoinha e ainda um braço da Tabatinga, que está em defasagem devido ao volume turístico que eles não comportam. que não queria impactar a água. Então, estudo de impacto ambiental, eles têm, eles não têm isso, né? O Arrima, o Iarrima, eles não fizeram. Agora, o que a gente contesta é como eles, então, conseguiram uma licença da CETESB, que é um órgão que foi a disso, do Ibama, se não tem nenhum Iarrima. a gente, é todos esses pontos que a gente está contestando, eles ainda deixaram, deixaram uma lacuna que a gente está contestando. Eles têm realmente erros ainda, pontos que estão totalmente contestáveis, totalmente, por isso a gente está até conseguindo, conseguimos durante um tempo paralisar por várias vezes, inclusive, porque se tivesse tudo tão ok, né, eles já estariam então cobra pronta. Então, em cima disso, que a gente percebe que a gente ainda há um braço para haver uma briga ainda. Eles falam que não dá para fazer por questão da água, que foram colhidas a análise, que não dá para fazer, mas eles também não mostram para nós essa análise, entendeu? Então, assim, hoje nós corremos muito também, né, politicamente, quando a gente viu que o Ministério Público não deu, e hoje nós entramos também com uma ação popular, onde o juiz também não deu uma liminar para parar a obra, porque ele acha que nós não temos prova suficiente, né, mesmo com tudo isso que está acontecendo para eles, não é prova suficiente para embargar, né, deixar eles parar de fazer a obra. mas a gente continua na luta, né, acreditamos que alguém ainda vai nos ajudar a resolver essa questão, apesar que a barragem, nenhuma parte da barragem está feita, mas isso não impede que a gente consiga mudar, pelo menos para salvar nossas cachoeiras. Enquanto isso, toda e qualquer movimentação de pessoas que visitam, de moradores, de, enfim, turistas, de vocês que fazem e querem mostrar os lugares naturais que ainda existem no nosso país, o que pode estar acontecendo com esses lugares, tudo isso, essa mobilização toda, claro, ajuda demais, ajuda muito, porque assim, eles percebem que eles não estão mexendo apenas com um grupinho que está brigando, não é um grupinho que está brigando, um grupinho que está brigando por todos, por tudo isso daqui, né, e aí vocês somando e falando e vendo e cada turista que vem a gente conversa, explica, mostra para que eles percebam que é uma emoção que atinge todo mundo, não atinge só os moradores, atinge todo mundo, que todos vão ter um filho, um neto, alguém que vai perguntar, que vai querer saber, poxa, lá existiu, eu vi uma foto, por que não existe mais? Enfim, acho que atinge a todos, qualquer bem natural que sumir, se extinguir, atinge a todos, na verdade, no mundo inteiro, cada pedacinho que sumir do nosso mundo é o mundo. e aí Obrigado.